Ajunta os Cacos A cada queda sofrida, ajunta os cacos, sacode a poeira, levanta a cabeça e vai para a luta novamente. Filtra o que as pessoas te falam. O que vem a fim de destruir-te, joga no lixo e o que vem para dar-te forças e coragem, recebe e, como sendo sagradas orações, deposita em teu coração. Jamais te envergonhes caso vivas um fracasso, pois é perdendo que se aprende a ganhar. É caindo que se aprende a manter-se de pé e é não tentando nada na vida que está o verdadeiro motivo para nos envergonharmos. O legal na vida é começar algo às vezes quase que comendo terra e, aos poucos, com garra e determinação, ir crescendo e se distanciando do chão até que um dia, qualificado pelos dotes da humildade, venha o topo e a justa consagração. Então, com este pensamento, trabalha e aguarda os desígnios do tempo, pois ele, somado à constância de tua perseverança, te concederá uma enorme e linda bandeira, contendo as legítimas insígnias que honram e revelam quem são os autênticos e bravos guerreiros, durante as batalhas que o ser humano trava na busca pela concretização dos sonhos e confirmação de suas vitórias. Em momento algum de tua existência, te inferiorizes quando algo der errado, porém, lá na frente, quando já tiveres logrado êxitos grandiosos, não alimentes teu ego com orgulho e soberba, porque os que assim agem, ao caírem, não mais se levantam, pois são soterrados pelos escombros da altivez e da falsa solicitude que tem o peso da maior das derrotas, que é o da injustiça, impiedade e ingratidão. Portanto, a receita para em tudo teres êxito está aqui. Humildade, honestidade com os outros e consigo mesmo, força de vontade e perseverança. Queres vencer? Segue, pois, estes e outros bons preceitos, que os teus planos e os de Deus já receberão, a partir deste instante, o carimbo e a confirmação do sucesso.